Severino Martins Cunha, de 24 anos, que já cumpri pena em liberdade condicional por ter praticado um roubo, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, acompanhado de familiares. De acordo com a polícia, ele participou da morte do professor José Renato de Souza, de 39 anos. Severino, que é conhecido por Silva, assumiu o crime. A equipe de reportagem do Balanço Geral foi a única a conversar com ele. Severino, você teria planejado esse crime? Não, Marcelo. Marcelo, que foi o outro? Foi, tudo Marcelo. E as armas, cadê elas? Marcelo. Ele disse que estariam com você? Não, nenhuma arma está comigo, tudo para o Marcelo. Quem mandou atirar no professor? Marcelo, tudo Marcelo, eu tenho nada a ver. Marcelo Henrique dos Santos, de 23 anos, outros dois adolescentes, de 17, e Severino Martins, aparecem nessas imagens gravadas de um circuito de segurança. Os quatro ladrões estão assaltando o restaurante, que fica no Cordeiro. O professor, que jantava com a mulher, reagiu ao roubo. Os policiais disseram que a vítima ainda foi atingida por um tiro, efetuado por Marcelo Henrique. Um dos adolescentes foi atrás e efetuou outros dois tiros. A espingarda e o revólver 38, usados pelos assaltantes, ainda não foram localizados pela polícia. O quarto suspeito prestou depoimento à equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O delegado descobriu contradições no que os presos falaram. O que praticou o assalto, junto com os demais suspeitos, nega que tenha tirado. Isso aqui nós já tínhamos elucidado, que não foi ele que efetou o disparo. Mas ele alega que não foi o mentor, que não foi o mandante. Ele está jogando a culpa ao Marcelo, que foi o Marcelo que planejou o assalto. Severino Martins foi levado ao centro de triagem de Abreu e Lima, o Cotel. Agora, os dois maiores de idade estão presos e a dupla de adolescentes apreendida. Abreu e Lima